Opa, me falaram aí a verdade? O que? Que você tava fazendo criação de galinha? Tava. Ah, tava? Tava. Mas não tava aí? Não, agora parei. Por quê? Que que houve? As galinhas fizeram greve e não botavam mais ovo. Nossa. É. Até eu peguei todas as galinhas e mandei lá pra Santos. Pra Santos. Eu mandei pra casa um amigo que eu tenho. Ah, é? E você conhece ele? Quem é? O Pelé. Ah, conheço. O Pelé é grangeira? O Pelé? O Pelé é um grande grangeiro. Sabia dessa. É um grande grangeiro. É. Até a semana passada, eu recebi uma carta do Pelé. É. Ele mandou na carta me avisar, né? Que as galinhas que eu mandei pra ele, cada galinha tá botando três, quatro, cinco dúzias de ovo por dia. Por dia. Ah, então mudança de ar fez bem pra galinha. Fez bem, fez bem. É, é isso. Quando a gente vai falar de galinha, esquece de cantar, né? Até esquece. O que que você tem que você tá triste? Você carece casar, hein, pô? Mas eu sou casado? Ah, é? É. Ah, então é por isso. Quantos filhos você já tem? Dez anos de casado. Até agora, a mulher não me deu nenhum filho. É? E você não experimenta mandar sua mulher lá pra Santos, hein, pô? Ah, eu penso... Tem um pedão que eu pedi pra nós cantar, o Mr. Eco. E eu pedi pra cantar o desafio. Qual é dos dois que vocês preferem? Mr. Eco ou o desafio? O que vocês te mandam? Desafio? Mr. Eco? Valeu! 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 Vamos lá os dois, pai, vai de briga, tá bom? Vamos lá os dois. Mr. Eco depois o desafio. Vamos lá, então. Pra todo mundo lidar no eco, hein? É fácil, só eco, eco, tismo, tismo, sempre pro final da palavra, né? Olha, vocês me acompanham e fica mais fácil, tá bom? Me acompanham.